1, 2, 1, 2, 3, 4 Navegando no seu mar Flutuando no seu ar Mergulhando em sua luz Vida, deslizando no teu céu E me aquecendo em teu calor Penetrando no seu corpo Vem, vem Ela veio assim Meio assim de mim Eu não tinha... Agora vem, 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 vem Eu só falei Perguntinha Eu sou seu irmão Eu sou seu irmão Namorado Aonde, aonde, aonde Um abraço amedalho Forte e suave O mais forte em frente Do verão e do verão Caminha dentro da vida Namorado por seu lugar Flutuando no seu ar Mermônia em sua luz Vida Deslizando do seu céu E me aquecendo em meu calor Penetrando no seu corpo Segura, segura! E eu não te saio do chão, galera Se tem, não Se tem, não Se tem, não Cada dia Se tem, não 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 Namorado Aonde, meu amor Aonde? Um abraço apertado Forte e suave Esquente Com o mais forte Esquente Do verão e do verão Se tem, não 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 Eu, tão iénsimo Oh Murdinho Éacer News Verso Bebe, bebe, bebe Divina velheta O mundo é pequeno De parte a nossa dor E toda a lenda Só pra você Só pra você Só pra você Só pra você Seu foro sempre O espelho Me engana só Seu corpo inteiro É um prazer Seu corpo inteiro É um prazer Conte o meu corpo Eu agora sei Fico falando Com as paredes Vem, galera, solta a voz bem Yeah, yeah Menina velheta Você tem gente Seu corpo inteiro É um prazer E toda noite Vem me torpecer Me torpecer Me torpecer É um prazer Quem torpecer É um prazer Ídia É um prazer Sincer É um prazer Você tem gente Minha vez que eu vi, me encher, me encher Em todo mundo te guarda, me entorpecer E profecer, me enlouquecer Em todo mundo te guarda, me encher É nada mais Diga, eu ouço fácil, mas Você vem não sentir, eu sei Vem me amar Eu nem sei Vem, vem, vem Menina, você tem jeito Sim, eu amo você Vem toda noite, você tem jeito Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Menina, vem Menina, vem Menina, vem Menina, vem Menina, vem Menina, vem Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Corso pista da minha rua Não tem exágua pra escola As minhas notas sempre são vermelhas Mas eu não tô nem aí Arruma as malas e me manda um brutal ar A sua mãe não percebe O feeling da minha guia Dez E ela vendo a novela E no quarto Acho que ninguém me entende Me diz até que eu sou de wave demais Eu vou na hora que mais longe Me levar Me levar Eu vou na hora que mais Quando eu Eu vou na hora que mais 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 E da maneira que eu ajudo Meu amor, olha só Jovem! Eu vou nessa terra Puxiremos na dor É o que nada tem Fui! 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 E do tipo de ser A gente perde Fui! 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 E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me envolve com o seu corpo e grita E pelo espaço de santo Afinal não há nada mais Além do céu pra gente voar No meu rio Toda a terra Resucida a terra Minha vida é um flash, flash Com cores, botões antiatômicos Olha, meu amor É o final Sai do chão, é Campo Grande Sou adanho, suicida Vem! Minha vida é um flash Minha vida é um flash Minha vida é um flash Além do fim Eu vou voar 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 Me abraça pelo espaço de um instante Me envolve com o seu corpo E me dá A força Minha pequena Eva O nosso mundo A última astronave Além do infinito Minha vida é um flash Sozinho E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me envolve em seu corpo e me dá a força Minha pequena Eva E voando bem alto Minha pequena Eva Uou! Minha pequena Eva 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 Senhoras e senhores, Marcelo Cabelinho Noites frias se conservam E o nosso amor hoje é certo Eu te imagino Segundo E eu te requer Só pro meu prazer 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 Amor Só pro meu prazer Só pro meu prazer Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Vem, 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 vem E por você eu faço tudo Carreira, dinheiro, carro Até nas coisas mais que eu disse a ele Tem que o braço e meu olho forrar Exagerado Jogado até os pés Eu sou meu verdade Cada ano eu tô alimentado É o que eu sou Sai do chão, quem não dança, segura a viola Vem, 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 vem E por hoje eu faço tudo isso Não me diga, não dá mais pra mim Até nas coisas mais danadas Vem, vem Por que que o brasileiro é, porra? Exagerado Eu sou seu exagerado Eu adoro amor inventado Jogado até os pés Com o meu rosto é soldado Exagerado Eu adoro amor Yeah Eu adoro amor inventado Yeah Yeah Obrigado, galera Obrigado, seu fogo grande Meu aliado Eu adoro amor Obrigado Obrigado Obrigado, aliado Eu adoro amor Eu adoro amor Bla, 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 bla当然 É Ai, bla, bla Bla, 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 bla Ai mammumu, hm De pequeno, um pouco tão Só você me viu pra me aturar Ai, esse meu coração tão batido Se amarrou nesse corpo macio Ela quer sair do show Vem, 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 vem Ai, que vinha Ai, que vinha Ai, que vinha Ai, que vinha Se ela se ligasse Esquecer o medo e confessar Ai, ela quase me leva à loucura Ela tem um sabor de aventura Todos dizem que ela é de uma Sai do chão, adiado Ai, que vinha Obrigado galera Cadê o fotógrafo? Vem, vem, vem Ai que bom seria Esquecer o medo e confessar Segura Ai, na minha ursinha da vó de brinquedo Diz pra ela esse nosso segredo Pra dizer, nós precisamos de alguém Vem, vem, vem Ai que dia Laura E eu E eu E eu E eu Obrigado Segura aí Segura cabelo, segura aí Galera, puta que o pariu, obrigado Fazer aquela foto, todo mundo de mãozinha pro alto Vai estar na rede social Eu tô muito feliz, um momento muito lindo Obrigado Patrícia Obrigado Gui Obrigado a produção do evento Obrigado meu Aliados Quantas vezes eu cantei com o Chacrinha aqui Quantas vezes que a banda me sinto Veio aqui nesse palco Do Aliado Vocês de Campo Grande não podem deixar esse espaço morrer nunca mais Isso faz parte do patrimônio cultural do Rio de Janeiro Vamos levantar a mão aí galera Vem, banda Junto aqui Segura, levanta a mão, volta aí Vem, Camelinho Me levanta a mão aí galera Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL